GGZASSE CARAI É isso porra É isso É o óbvio Pode chegar, pode chegar Que a live vai começar Sabe aonde você tá? Naquele canal que tu ouve falar Aonde comenta, aonde se inscreve, aonde só tem gameplay e zoeira Sabe aonde você tá? No canal do Red Sabe... É o Red PORRA É o Red PORRA É a antiga geração Putz cara Ai que su...